Um dia é da caça. Outro do caçador. Essa leoa estava sozinha e subiu em uma árvore depois de ficar cercada por uma manada de búfalos africanos. Calma, leoa. Você está segura aí. Não precisa fazer cena. Sorte dela que os búfalos não atacaram diretamente no tronco da árvore. Com o tempo, ela ficou sozinha e desceu correndo.